O que é isso aqui? Menina, foi muito rápido! Gente, choveu demais e duro que não tem onde atravessar. Parece que não, gente, mas olha como que tá isso aqui. Olha a roda do carro. E eu tô indo na chuva porque não dá pra esperar não. E eu vou molhar o meu pé. Infelizmente, ou eu tiro o calçado. É, eu acho que eu vou tirar o calçado, gente. Eu vou tirar o calçado e molho só o pé. Olha aqui. Porque tá um rio. Então é melhor eu passar pelo rio. Gente, tá um rio. Olha isso aqui. Meu Deus! Bom, pelo menos tá tirando o barro do meu carro, né? Gente, olha isso aqui. Meu Deus! E eu descalço. Ó. Calçado ali. Gente do céu, a chuva me pegou muito rápido. Eu tô com a saia ensopada também. Partiu casa tirar a roupa molhada. Mais tarde. Espera aí, gente. A gente tá no temporal lá, ó. Por que que a gente enfrentou o Mar Vermelho? Por quê? Pra quê? Pra quê? Pra eu visitar essa loira aqui, ó. Tá. Eu tava com saudade dela, ó. Não tem igual, então. Tinha que enfrentar a tempestade de luz. Vai ficar bonita, filha. Eu chuva, assim. Chuva, Fih. Não é, Fih? Aquela linha que eu tô falando. Ué, Fih, mas bota o bifo. Fih, abaixo não. Anda lá, Fih, logo. Bota o bifo, Fih. Baixo não. Anda logo. Muita chuva, Fih. É o preço da beleza. Anda lá. Pura no carro. Que isso de corte. Gente, a bonita ali agora, ó. Diz que a cadeira tá quentinha. Tá muito gostosa. Acho quentinha a cadeira. Que delícia. Gente, olha o que que tem ali. Olha aquilo ali. Olha aquilo ali. Chegando até o negócio. O que? Não, eu não lembro. Eu deixo ela. Eu lembro ela. Eu lembro ela. Oh, Jesus. Eu dei a câmera aqui, só pra mostrar pra vocês. Olha a situação do cabelo molhado. Nós pegamos uma chuva. Uma chuva. E a Tiziane nem gravou um pouco. Você gravou um pouco da chuva? Ela cortou dentro dela e morreu e conseguiu gravar. Ela tava morrendo de medo da chuva, gente. E nós não gravamos, gente, mas foi uma chuva fora do normal. Aí agora eu vou ficar esperando a Gia aqui. A Tiziane vai fazer a dela ali. Eu vou tomar um café. A Stephanie foi lá buscar um café pra me servir. Aqui, eu só pra mostrar pra mim comigo. Eu não vou se especial. Essa mesa. Esse balcão aqui, as veias fossem um pouquinho mais finas, ele lembra o meu balcão da minha cozinha lá e o meu banheiro. Lá da chave? É. É da coleção dela. Fica, ela vai fazer o café fresco. Tá bom. O café fresco também que ele tá mordinho. Tá bom. Eu ia apertar do mesmo jeito. Mas eu tomo esse e tomo outro, não tem problema não. Não tem nada. Só pra molhar o bico. Gente, por isso que eu venho aqui na Stephanie. Porque ela dá café pra mim. Você quer me agradar? Dá café. E ela queria levar o café embora, olha aqui, ó. Só porque tem pouco. Não, eu tomo café e depois eu bebo o outro de novo. O insulto é eu ir embora sem comer o bombom daquele depois. Não é bombom? Isso aqui é? Isso aqui? É. Você comeu até o bombom, amiga. Agora eu vou ter que colocar o bombom aqui. Ai. Tiziane, você escutou que não é, Tiz? Eu falei, gente, a menina come o bombom o dia inteiro, come todo santo dia e não enche de comer bombom e tudo que ela vê. Ela chega e vê bombom. Gente, eu vou falar pra vocês, não é bombom, gente. É biscoitinho, ó. É bomba, acha balduco, senhor. É balduquinho de gota de chocolate. Não, eu achei que era aquele serenata aí. Fica quieta, Tiz. Nem tá doendo, não tô sentindo nada. Ela tá, ó, apertadinho. É tão rapidinho, é tão gostoso de ver. É tão gratificante. É tão gratificante ver fazer assim, ó, que gostoso, gente. Ai, que delícia. Ai, meu Deus, uma amiga assim, eu vi. Ai, que gratificante que é. Ai, que delícia. Ela vai fazendo a pinça ali, ó, a tesourinha ali, só vai que vai, ó. Ai, Tiz, você está suspindo no fundo, eu tô nem sentindo. Tô nem sentindo. E sem fazer careta, hein. Meio erro, não descarregar, sete horas, com muito movimento. Vem aqui, ó. No dia seguinte... Oi, gente. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Deixa eu ver. Vui conversar, esqueci. Tudo bem com vocês, gente? Gente, são 3h54 agora e eu tô dando um pulinho aqui na loja, no centro. Então, gente... Gente, o Matheus que tá... A câmera tá tremendo porque o Matheus não para de se mexer. Ele fica fixo. Eu tô dando um pulinho ali na loja agora, vou comprar um tênis pro Matheus, um calçado, sei lá. Vamos ver, né, filho? O que é que tem lá que agrada? Fala um oi, filho. E daí, gente, hoje é quarta-feira, amanhã é quinta-feira. A Tícia vai limpar minha casa amanhã, porque sexta-feira é feriado, né? Então, eu falei pra ela, o que você acha de limpar na quinta? Que daí já fica mais sossegadinha, né? E... E é isso daí, gente. Eu vou... No centro. No centro agora. Vou subir por aqui, ver se a gente consegue estacionar. Eu não vou ter um lugar por aqui. Mas por aqui não, você entra lá na frente. Você entra lá na frente, né, filho? Mas eu vou pra cá, senhor. No dia seguinte... Bom dia. Bom dia, gente. Bom dia. Tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais um vídeo aqui no canal. Hoje é sexta-feira, feriado. Agora são... Nove e quarenta. Estou aqui na firma. O Mor veio descarregar umas caixas aqui. O Edivaldo veio com ele. Nós pegamos o Edivaldo ali na casa dele. Daqui a pouco vamos deixar ele ali também. Nós estamos indo fazer compra, gente. E de lá do mercado, nós já vamos direto pra chácara. Hoje tá indo só eu e o Mor. Porque o Matheus tem um compromisso na igreja hoje. Aí a Emily vai levar ele na igreja. Depois vai buscá-lo. E daí amanhã cedinho ele vai pra chácara com a Tice. Então, gente, acompanha aí, tá? Os vídeos. Vou gravar esse vlog com muito carinho pra vocês. Vou tentar gravar no mercado. Não sei se eu vou conseguir. Porém, o vídeo de compra, gente. Só semana que vem. Porque a compra vai ficar tudo dentro do caminhão, né? Só vou guardar na chácara o que é de geladeira mesmo. E é isso daí, gente. Bora lá pra mais um vídeo. Tem café nessa casa? Ah, quero nem saber. Quero nem saber. Se não tem, vai fazer. Ainda com dois minutos ainda, hein? Que eu já tô partindo pro mercado. Ah, quem tá ali? Olha esse cabelado. Acordou ela agora. Ó, ó, ó. O Xodó tá aqui, Xodó. Xodó, volta aqui. Bom dia. Bom dia, meu povo. Com aquele cafezinho. Bom dia da janela, gente. Porque tá frio. Um bom dia da pipoca e da tapioca, né? Cadê nossas meninas? Cadê nossas meninas gulosas? Gente, olha que eu vim apresentar pra vocês. A tapioca. Cadê a tapioca? Ei, menina linda. Gente, nós buscamos a irmãzinha da pipoca pra ficar junto com ela. Ela tava muito triste sozinha. E, na verdade, ela já veio semana passada pra cá. E eu tô chamando ela de tapioca, mas o Matheus fica bravo. Ele fala que é rana. E daí, gente, a Tice tá vindo pra cá e tá trazendo ração pra nós. Porque tem umas bichas que comem. Gente, elas comem igual um leão. E ontem à noite, vocês acreditam? Olha aqui, eu tive que fazer cuscuz ontem à noite pra elas. Aí eu fiz cuscuz pra gente jantar. Eu fiz a mais. E daí eu joguei molinho de carne. Só pra dar um saborzinho mais gostoso. As bichinhas devoraram, ó. Então, ali, gente. Olha a arteira. Vocês não têm noção. Gente, vocês não têm noção. É que mostrando assim, vocês não vão ver. Ontem eu lavei essa área todinha. E elas, gente, bagunçaram tudo. E eu vou mostrar pra vocês o que elas fizeram na casa. Que foi pintada semana passada, gente. É de chorar as paredes. Pensa numa bicharteira, gente. Olha aqui, se eu não amasse, eu juro que eu tinha mandado embora agora, hein. Mas são muito lindinhas, gente. É uma alegria ver a alegria delas, gente. E é um ciúmes, gente. É um ciúmes. Então, gente, deixa eu falar. A pipoca é aquela ali, ó. É a mais pequenininha, ó. A pipoca é mais miudinha, mais magrinha. E ela tem mais pretinho nas costas. A tapioca é mais branquinha e tem o peito mais branco. Sai daí que vocês vão sujar a parede. A tapioca é essa do peitinho branco aqui, gente. E ela é mais patolinha e tem as perninhas mais curtas. Mas pensa em umas bicharteiras, gente. Olha a bagunça que elas estão aprontando. Vocês param, meninas. Vocês se comportem. Vocês se comportam. Gente, vou ter que comprar uma casinha pra trazer pra elas. Uma casa grande. Porque venta muito. Gente, mas ó. Quando nós chegamos, elas estavam lá em cima. Lá perto daquela caixa d'água lá, ó. Correndo com pau na boca. Gente, elas ficam o dia inteiro correndo nesse pasto. Aqueles passarinhos ali. Como que chama mesmo, é... Quero, quero. Elas ficam o dia inteiro correndo atrás dos quero, quero. Gente, não dá sozinha com os quero, quero. Pensa numa alegria que tá as duas agora. Eu falei, agora não tem mais depressão, não tem ansiedade, não tem mais nada aqui, ó. Que agora são as duas aqui, elas se entendem. É igual irmãos, tá, gente? Na mesma hora que se ama, se odeia e já tão ali se amando de novo, ó. Ó a alegria dessas bichinhas. Gente, parece que elas são grandes, mas não são grandes, tá? Elas são pequenininhas. Ai, gente, é uma comédia ver essas duas. E ontem à noite elas brigaram, aí uma deitou no paninho e a outra ficou deitada lá na areia. Aí tive que chamar, agradar pra vir deitar junto as duas. Aí ficaram juntas. E ficam ali, gente, ó. Desse jeito aí, ó. A tapioca é terrível e a pipoca não fica atrás? Gente, bom dia, bom dia pra vocês, gente. Tudo bem? Estamos aqui na chácara, como vocês já viram, né? Que eu mostrei aí as minhas pequenas. Gente, deixa eu falar pra vocês. Olha a situação do cabelo da criatura. É que tava solto, gente, mas como eu comecei a mexer com a comida ali, eu só dei uma prendidinha com uma piranha aqui, mas daqui a pouco eu vou dar uma arrumadinha no meu cabelo. Desconsiderem meu cabelo, que eu estou assim, estado de calamidade. Gente, deixa eu falar pra vocês, né? Minha prima já chegou aqui na chácara. Hoje é sábado. Já tomamos um cafezinho. Vou fazer o almoço. Eu coloquei um feijão pra cozinhar. E vou fazer um franguinho com batata no forno mesmo. E um arroz. Vai ser esse o nosso almoço hoje. Então, gente, olha aqui, ó. Algumas coisas já estão melhorando. Glória a Deus, né? Tudo que nós estamos conquistando aqui é pra honra e glória do Senhor. Então, nós estamos com o sofá, gente, extremamente confortável aqui na chácara. Porém, gente, ele é muito grande. Muito grande. Ele tem três metros e alguma coisa. E daí, gente, não consegue abrir a porta da sala, porque ele passa, tá vendo? Ali, ó. Então, o sofá não deu certo aqui, gente. Eu vou ter que trazer o meu lá da minha casa, né? Aqui pra chácara e vou levar esse pra lá. Porque lá a minha sala é muito grande. Então, lá dá certo. E daí, gente, já estamos aqui, né? Mostrar com um pouquinho mais de detalhes, ó. A minha cozinha que está caminhando. Já não precisamos mais lavar a louça no tanque. Glória a Deus, né? Temos que agradecer a Deus. Aos pouquinhos as coisas vão se encaixando. Ainda não estou com as cadeiras adequadas aqui na cozinha. Estamos com essas de plástico provisória. Mas já está dando pra sentarmos todos juntos. Aqui também, gente, essa semana, se Deus abençoar, vamos colocar um painel aqui na sala. Meu banheiro acho que eu já mostrei pra vocês, né? Acho que eu já mostrei, gente. Mas por tudo, né? Ele está assim, já caminhando, um banheiro arrumadinho. Temos um banheiro ali com um nicho, uma pia aqui. Ele está assim, gente, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, bem arrumadinho também. Ontem eu lavei a área lá fora, mas o meu marido deixamos tudo limpinho. Só que as cachorrinhas, gente, aprontaram a maior bagunça à noite. A pipoca e a tapioca, gente, vocês não têm noção. Ela está detonando com a casa. Aí hoje a prima está passando um pano pra não fazer molhaceira. Eu vou mostrar pra vocês o que elas fizeram nas paredes da casa que o pintor terminou de pintar segunda-feira, gente. Eu vou virar aqui e vou mostrar pra vocês. É ótimo. Gente, dá uma olhada nessas paredes. Olha essas paredes, gente. Olha isso aqui. Gente, segunda-feira o pintor terminou de fazer a pintura da casa aqui. Olha isso aqui. E as pequenininhas... Mas eu falei pro meu marido assim, que sabe por que elas fazem isso daqui, gente? É a noite. Ele deixa a luz da casa acesa. Então, a noite vem bichinho na parede, largatiche, essas coisinhas assim, né? E daí elas pulam pra pegar. Essa noite a gente não deixou uma luz acesa. Elas dormiram a noite inteira e não farrearam aqui. Não fizeram bagunça nenhuma. Aí elas dormiram. Tem ali, ó. Tô com uma... Com uma visita ali já trabalhando. Tô com uma visita aqui já trabalhando. Porque igual eu falei pra vocês, ontem nós lavamos tudo, gente. E hoje a gente não quer fazer molhaceira. Porque molhaceira por molhaceira já chega aquela represa, gente. Que já tá com trucentos litros de água. E deixa eu falar pra vocês. E vocês acreditam que hoje tinha três marrecos nadando ali. E não deu tempo de eu filmar pra vocês. Eles levantaram o voo e saíram. Se assustaram com meu marido. Mas, gente, ó. Hoje era pra máquina estar trabalhando aqui na chácara. Finalizando essa represa. Mas, infelizmente, gente, por conta da água que não esgotou tudo, não deu. Mas dá pra vocês observar que tem uma parte mais escura ali. Gente, tava um rio. Tava até ali. Então, já tá enxugando. Acho que mais uma semana. Se não chover, vai ficar bom. Tem dois pontos. Um negativo e um positivo. O positivo é que se aqui esse espaço não fosse bom pra absorver a água. A gente iria ter que lonar toda a represa. Aí seria um custo bem maior pra poder encher ela de água. E nós não vamos precisar fazer isso, gente. Porque a gente já viu que aqui é legal. Vai conseguir encher tranquilo. Outra coisa. Por ela ser boa e absorver bem. Tipo, conseguir reter bem a água ali. A gente vai ter que ficar uns bons dias ainda sem mexer com essa represa, né, gente? Porque até escoar toda essa água aí. E enquanto não termina lá, eu não posso mexer nessa parte aqui, gente. Que é o gramado que eu falei pra vocês. E tá ali, ó. O Matheus já pegou o sete ouro. Ele já pegou o sete ouro. E as meninas tão ali, ó, andando, ó. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Eu já lavei bem lavadinho. Limpei, cortei o frango aqui. E aí deu uma bacia até razoável. Então eu joguei os temperos aqui. Ainda não. Coloquei alho ainda. A prima lavou a loucinha pra mim. E o alho tá aqui ainda, ó. Que eu vou descascar agora. Aqui tem feijão. A Ana está ali na porta. Toda maquiada. E a Amalia tá ali também. Toda mitinha. Gente, uma vantagem aqui da chácara. Os cabelos ficam maravilhosos. Os cabelos de todo mundo ficam bons. Porque o vento aqui colabora muito. Aqui nós temos secador, espatifador. Tudo gratuito. Ai, gente. É isso aí. Vou continuar no meu almoço aqui. E aí, gente. Outra coisa da compra. Que eu tava com desejo. A Andréia comprou. Mas é agora que eu vou provar. O pão fofinho. Fofinho. Coisinha da compra. Ai, gente. Que delícia. Olha. Eu amo. Às vezes eu vou pegar no mercado e dou uma apertadinha no pão assim na embalagem. E eu falo, pelo amor de Deus, eu vou de volta. Tem que ver que tá fofinho. E o nome dele já é. Fofinho e macio. Pior ainda. Eu passei do lado dos tipos daquilo que o Jonas gosta também. Aquele vermelho lá. Aham. Condangos. Condangos. A maternidade do meu cunhado fazendo efeito aqui, ó. Que duvido. Que delícia. É uma sustentão. Adalucido. Ele tinha uma receita. Antônioonden. Tô com cuidado. Amém.